E os analistas de mercado têm dito aí que vai ser bem mais difícil do Federal Reserve conseguir trazer a inflação de volta para a meta sem provocar uma recessão na economia americana. Mesmo que seja uma recessão leve, a desaceleração econômica precisaria chegar neste ano para que o Fed então tivesse argumentos de subir mais os juros, para não subir mais os juros na verdade. Além de toda essa discussão sobre o patamar de juros, analistas do mercado, todos os analistas ali do mercado também estão intensificando agora o debate sobre a necessidade de elevar a meta de inflação. Muitos deles acreditam aí que devam então subir a meta de 2% para 3%, justamente porque vai ser muito difícil para o Fed conseguir reduzir a inflação abaixo dos 3%. Jaron Powell insiste aí que o Fed está comprometido com a sua meta de inflação de 2%, embora admita que pode levar ali um tempo maior, algum tempo para conseguir chegar lá, talvez só em 2025. Um outro ponto importante aí que o Fed também pode ter como um grande desafio, estava até olhando aqui viu Felipe, recuperação do mercado imobiliário. Esse também é um ponto muito importante para a economia americana, é um grande desafio inclusive para o Fed nesta luta aí contra a inflação. A demanda das casas ali continua superando a oferta e isso pressionando bastante, elevando os preços. A maior preocupação é que isso possa acabar trazendo ali uma pressão maior para a inflação americana. Pois é, as casas são um tema de preocupação para o Federal Reserve, os níveis de aluguéis também estão cada vez maiores, a gente percebe salários também bastante resilientes, mercado de trabalho resiliente, os preços dos serviços e dos bens de consumo também seguem em elevação, então o Federal Reserve ele tem uma série de indicadores que levam em consideração e que estão ainda pressionados. Claro que a gente percebe que toda aquela crise bancária nos Estados Unidos alertou o Federal Reserve para que o juro poderia estar em um patamar muito restritivo, levando a uma desaceleração econômica, levando também a muitos desafios nesse setor bancário e que acabaram trazendo esses problemas no setor bancário americano e que o Federal Reserve poderia finalizar já o seu ciclo de aperto monetário. Mas, como o Fed é muito dependente de dados e leva em consideração todos os meses os dados que são divulgados na economia americana, esses dados ainda sugerem que o aperto monetário poderia ser elevado ainda mais adiante. chegando, inclusive alguns analistas do mercado têm dito que pode chegar até 6%, isso trazendo consequências recessivas para a economia americana. No entanto, parece que esse vai ser o último aperto monetário do Federal Reserve, vai elevar em 0,25%, chegando naquele range de 5,25% e 5,5% na taxa de juros, nos Fed Fund Rates, e que isso sinalizaria o último aperto monetário para começar a cair o juros já no ano que vem. Mas, muita gente tem dito que seria impossível o Fed não elevar mais o juros caso haja uma recessão. Então, é esperada uma recessão, principalmente se essa recessão leve vier até o final do ano, o Fed já ficaria contente, já teria essa meta obtida e aí poderia começar o ciclo de afrouxamento monetário. Mas, se a recessão, se a desaceleração econômica não vier, se os números continuarem vindo fortes, principalmente os números da economia, os preços relativos aos serviços, a habitação, também o mercado de trabalho ainda resiliente, o Fed poderia continuar com o ciclo de aperto monetário, mesmo, Paula, que ele pare por uma, duas ou três reuniões. É isso que seria esse data depending do Federal Reserve, dele olhar dado a dado. E se a desaceleração econômica não vier, aí começar novamente o ciclo de aperto monetário. Isso acaba tirando um pouco da previsibilidade do mercado, mas pode ser necessário em algum momento. Fica à vontade. Então, eu só ia completar. Em relação aos últimos dados, até de inflação, a gente viu ali um movimento que a inflação mostrou uma pausa, principalmente em relação ao aumento dos preços, mas a gente não pode esquecer do núcleo do CPI. O núcleo do CPI, do último dado, inclusive, ali, divulgado, que exclui o núcleo ali, que exclui, inclusive, os preços voláteis de alimentos e energias, ainda assim, o núcleo veio um pouco maior. Ele subiu 4,8% na comparação anual e 0,2% no mês. É algo que sempre ali, os dirigentes de elaboração ali de políticas monetárias, sempre olham muito com preocupação e cautela em relação aos núcleos. Apesar do comportamento inflacionário ter diminuído, ter mostrado ali uma pausa no aumento dos preços, a gente viu também os dados de mercado, que são dados muito importantes que o Fed sempre monitora, ainda mostram ali uma resiliência, uma força, inclusive, do mercado de trabalho nos Estados Unidos e, de uma forma em geral, como eu estava falando aqui agora há pouco, em relação ao valor das casas. Essa oferta, na verdade, uma demanda maior do que a oferta. E eu estava até olhando, Felipe, só para ter uma certeza aqui, em relação ao quanto que essa questão toda dos imóveis representam, o custo de moradia, ele representa cerca de 40% da cesta principal do CPI. Então, assim, é algo muito importante também que está ali no radar, é uma importante batalha, inclusive, aí que o Fed precisa ficar de olho por conta, então, desta demanda aí, muito restrita, muito menor, na verdade, do que a quantidade ali de imóveis à disposição. O estoque bem apertado, por sinal, isso tem feito uma preocupação em relação à subida de preços do setor, da parte do setor, Felipe. Pois é, Paula, por mais que o mercado, ele esteja precificando essa alta de 0,25 ponto percentual nessa reunião e, claro, só comece a baixar o juro em março do ano que vem, tem muita gente falando que o Fed precisa mesmo continuar com essa política e manter os juros, eleva o juro agora e vai mantendo a sua taxa de juros sem promover cortes ou sem promover aumentos, justamente porque um maior aperto monetário poderia levar e aumentar o risco de recessão e instabilidade financeira do Federal Reserve, que aí seria, sim, colocar a maior economia do mundo num patamar recessivo, numa circunstância de desaceleração, podendo impactar a economia não só americana, mas em muito da economia global como um todo. Então, o Federal Reserve tem que ficar muito diligente com essa situação, tem que monitorar bastante essa situação para tomar uma decisão correta, por mais que muitos diretores do Fed, aqueles chamados mais falcões, tenham dito, reiterado às vezes, que vai ser necessário dar dois aumentos de taxa de juros até o final do ano. Inclusive, o próprio Jerome Powell, em alguns comentários à imprensa, falou sobre isso, que seria a pausa na última reunião, daria mais uma agora e ficaria monitorando os dados e que provavelmente seria necessário mais um aperto monetário. Mas os analistas têm falado, cuidado, porque isso pode levar a uma recessão, isso pode comprometer o tal pouso suave de chegar sem provocar uma recessão muito abrupta, muito grave na economia americana e aí causar uma instabilidade financeira, como já foi visto, inclusive, com os bancos pequenos recentemente, com quebra de banco, inclusive, gerando uma movimentação e uma expectativa negativa para a economia americana. Felipe, está inclusive aqui, muitos especialistas já chegam a acreditar que esse pozo suave, como você bem trouxe, esse soft land nos Estados Unidos, ele vai só depender, inclusive, da tolerância do Fed em relação à inflação. O quanto ali o Fed está disposto, inclusive, em tolerar essa inflação acima ali da meta, trazer a inflação rápida ali a 2%, numa questão ali de uma pressa em fazer essa aterrissagem até quando chegar a 2%, que o próprio Fed acredita que isso só será possível em 2025, isso depende muito justamente ali de como vai ser esta condução em trazer a inflação para a meta. Dependendo disso aí, é possível sim ter o pozo suave, mas pode ser que tenhamos e que os Estados Unidos acabem entrando ali numa recessão pontual por conta da política monetária. Os agentes ali de mercado acreditam aí que seja muito provável, inclusive, dessa disposição ali do Fed em tolerar essa inflação marcadamente mais alta, inclusive, do que ele gostaria, do que seria ali, porque a meta a gente sabe que é de 2%. O que é isso?